A beleza do homem está no bolso, diz a Neuca de Jesus, uma influenciadora digital angolana, minha família. Será que não existe amor sem dinheiro? Por favor, minha família, deixa a tua opinião nos comentários neste vídeo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar pra vocês, o vosso boy Henrique Estresse pra mais um vídeo do nosso canal. Olá pessoal, quem não tem inscrito, subscreva-me no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho, não vamos perder nenhum vídeo. Durante o programa Fly Podcaster, a influenciadora angolana, a Neuca de Jesus, afirmou que nunca se apaixonou por homens que não têm dinheiro. E que caso fizesse isso, seria apenas por um fetiche para concretizar uma fantasia de se envolver com um homem que não tem dinheiro. As afirmações da jovem logo logo viralizaram na internet, minha família. A Neuca de Jesus é tratada pelos seus seguidores como a líder, a rainha do game. Não existe uma definição exata sobre o que significa ser uma mulher do game, minha família. Mas numa linguagem terra-terra, é aquela mulher que tem muitas relações, mas sabe gerir muito bem. É como se fosse uma gestora, minha família. Só que um pouco mais profissional, ok? Acho que já entenderam, minha família. E ela também acrescentou que a beleza do homem está no seu bolso. E esta afirmação é a base do nosso vídeo. Na minha humilde opinião, minha família, eu acho que estas afirmações são afirmações muito básicas vindo de uma mulher, minha família. Como é que a beleza de um homem está no bolso, minha família? E muitos vão dizer, mas três, é uma opinião dela particular, só que não é bem assim, minha família. Ela é uma influenciadora e tem muitos seguidores e muitas mulheres também vão se influenciando nessas ideologias muito macabras, minha família. Pensar que só posso ficar com homens que têm dinheiro é uma ideologia muito macabra, medíocre e que mata os nossos valores como uma sociedade, minha família. Isso quer dizer que não existe amor sem dinheiro. Isso é muito perigoso. Por quê? Recentemente eu publiquei aqui um fenômeno aqui que está a renascer no nosso país, onde os políticos, os empresários, aqueles endinheirados estão a infectar com HIV as jovens angolanas. Tudo porque eles têm o famoso dinheiro, o famoso lombongo. Então, eles podem ficar com quem eles querem, na hora que eles querem, com as condições que eles vão implementando. Então, com essas afirmações que não, epa, a beleza do homem está apenas no bolso, várias adolescentes que acompanham mesmo esta jovem vão cair nesta armadilha, vão ficando com homens que têm dinheiro. E alguns desses homens só querem mesmo contaminar essas jovens. E o boss vai chegar na jovem, não, epa, eu quero ficar contigo, eu gosto bom de ti, epa, vamos ficar juntos. O jovem vai sentar. O senhor endinheirado vai querer ficar com a jovem sem preservativo. Ele vai falar que não, não podemos, mas o senhor vai colocar dinheiro na mesa, dinheiro na mesa. Já que a beleza do homem está apenas no bolso, a jovem também quer, vai se entregar. E pode ser que este senhor tem moragá e vê. Então, essas declarações da Nelca são declarações que vão ferindo os nossos valores como angolanos, como seres humanos, minha família. Como é que uma sociedade vai se basear apenas no dinheiro, minha família? Não, nos valores morais. Olhem que a Nelca de Jesus só tem mesmo 24 anos e já tem esses tipos de ideologias. Ideologias que, minha família, vamos aqui ser sinceros. Aqui não se trata de que não, apenas não, é opinião dela, direitos iguais, não. São opiniões que vão minando a cabeça das adolescentes. E o nosso problema hoje em dia, no nosso país, é que as adolescentes são aquelas que estão mais vulneráveis. São aquelas que se influenciam rapidamente com as opiniões destas ditas influenciadoras digitais. Alguém com poder para influenciar as pessoas para o caminho certo, para abrir as mentes das pessoas, já que tem um pouco de visibilidade, tem seguidores. Enfim, estão embora a promover indiretamente a prostituição na internet, minha família. Isso aqui é muito grave. Ok, ideias como essas é que vão aumentando cada vez mais mulheres a quererem ter sempre dinheiro. O dinheiro é bom. Eu não nego isso. O dinheiro é maravilhoso. O dinheiro ajuda só as minhas famílias. Mas o dinheiro não pode tudo. O dinheiro não traz felicidade. Há quem diz que o dinheiro traz felicidade porque o dinheiro pode comprar coisas. Ok, o dinheiro pode comprar coisas, mas o dinheiro não pode comprar a tua felicidade. A tua felicidade não tem preço. O teu amor não tem preço. A própria Bíblia deixa isso bem claro. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não podemos colocar em primeiro lugar só o dinheiro. Existem valores, valores esses que devem estar em primeiro lugar, minha família. Como é que uma mulher vai falar assim que não, é pá, para me conquistar, você tem que ter dinheiro. Então, a pessoa até que pode ter muito dinheiro. Talvez esse dinheiro vem de tráfico de mulheres. Talvez esse dinheiro vem de tráfico de drogas. Talvez esse dinheiro vem de assaltos. Então, o que te importa é mesmo só o dinheiro, não aonde vem esse dinheiro, minha família. Quando você coloca em primeiro lugar só o dinheiro, você coloca todos os valores morais. Atua atrás, não em frente. Muitos vão dizer que não, estresse, ela é da batalha. Ela é assim, ela lutou e conseguiu se colocar também aí também num bom patamar. Ok, mas a sorte que ela teve de chular alguns homens e conseguir fazer alguns negócios, não é a mesma sorte que outras mulheres vão ter. Outras mulheres vão pegar também a visão, vão encontrar alguns homens para chular, para chular. Naquela de chular vai encontrar um i que tem HIV, pum, elas pegam HIV. Naquela de chular vai encontrar um homem que é um traficante, vão ficar assim, vai acontecer uma emboscada, pum, bala. Então, não é essa sociedade que nós queremos. Uma sociedade onde o dinheiro, epá, é o centro de tudo. Não é isso. E aí vem a grande pergunta. Existe amor sem dinheiro? Claro que existe, minha família. Há pessoas que têm um bué de dinheiro, mas não são felizes no coração, vivem amargamente. Há pessoas que têm o mínimo para viver e são bué felizes. O dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é a tua paz, aquilo que você faz de bem. O dinheiro vai te possibilitar ter algumas coisas, mas coisas como a saúde. O dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não compra muitas coisas. O dinheiro não compra, minha família. Essa cegueira, esse amor enorme pelo dinheiro, na maioria das vezes, o fim, o fim é triste. Influenciar as mulheres para olharem no bolso dos homens não é uma boa prática, minha família. Vocês lembram que, recentemente, tivemos o escândalo de Dubai, porta-a-pote? Quem não viu sobre esse escândalo, clica aqui neste link e vai ver. Minha família, existe um leque de influenciadoras em Angola que estão a tentar normalizar a prostituição. Ok, minha família? Então, devemos ter cuidado com essas pessoas que estão a chamar de... Não, influenciadoras em Angola, influenciar o quê? Influenciar as pessoas para caminhar para a prostituição? Isto é influenciar? Será que não existem mais os valores morais? E muitos dizem que não, ela é inteligente. Não, minha família. Eu acho que o falar bem não torna uma pessoa inteligente, minha família. Os valores que uma pessoa tem, eu acho que isso é a maior inteligência de um ser humano, minha família. Se a beleza do homem está no bolso, então, onde é que está a beleza da mulher? A beleza da mulher está no rosto? Está no caráter? Está no corpo? Onde é que está? Ou a beleza da mulher está na submissão que ela vai ter depois de receber aquele valor naquele homem que tem o dinheiro no bolso? Ah, então a beleza da mulher está na submissão porque o papoite do arrasto dá sempre o dinheiro. Ela deve sempre se submeter a tudo que o papoite exigir. Há muitos homens que quando começaram a namorar com uma mulher, não tinham completamente nada. Mas a força dos dois, Deus abençoou e começaram a ter bué de negócio. Hoje também são milionários. Mas quando começaram, o homem era bem pobre. E aquele senhor que você seguia, que te dava sempre dinheiro. E você, ao invés de ter a educação financeira para conseguir produzir alguma coisa com aquele dinheiro, Você embora comprar água de cabelo, postiço, vamos aí, iPhone, pasta da buberi, sei lá o quê. E o papoite também, a torneira também cortou. E você ficou só apenas com esses bens básicos. Não fizeste completamente nada, minha família. Então, você pode conseguir ter dinheiro com essas relações. Mas se você não tiver a educação financeira, você vai voltar na mesma. Mas tem que encontrar mais um outro papoite do arraso. Vai dar mais, vai sempre assim. A jovem do papoite dos arrasos. Até que um i vai te assumir. Só que vai ser chocota, porque as pessoas sabem que não. Aquela jovem aí, é uma jovem do game. Estava no game. A não ser que você vai mudar de comportamento e mudar de caminho, minha família. Mas é pá, é complicado mesmo. São declarações muito pesadas. Não é essa sociedade que os angolanos querem. Eu acho que não, né? Certas mulheres, como a Nelka, devem tirar da cabeça que namorado não é banco. Namorado não é uma árvore de puxar dinheiro. Não é. Namorar não é isso. Namorar é para se conhecer profundamente. Para depois vocês avançarem para o outro estágio. Já que é o casamento e viverem felizes para sempre. Nenhum homem é obrigado a lutar todos os dias para sustentar simplesmente a sua namorada. Enquanto que a sua namorada só fica mesmo na rua a colocar unhas grandes na noite e a fazer dança. E não faz nada. Só depende dia e noite do homem. Nenhum homem nasceu para isso. Um homem de verdade quer uma mulher que lhe passa energias positivas. Every day. Além dele batalhar, ela também tem que batalhar também para juntos vocês crescerem financeiramente. A independência financeira dentro de uma relação é muito bom. Para evitar, eu te dou tudo. Você quem? Sem eu, você não é ninguém. Para evitar cenas como essas. Então, é bom que cada um tenha a sua independência financeira. E a Nelka também argumentou que até em reuniões familiares, quem tem a palavra é quem tem dinheiro. E quando ela disse isso, minha família, eu notei que a jovem Nelka está fazendo apenas um teatro básico, minha família. Porque nós somos africanos e quem fala não é aquele que tem dinheiro, mas é aquele mais velho. E em algumas famílias, o mais velho mesmo, é aquele tio que não demora nada, é aquele tio que vive no bita, tanque, mas como ele é o mais velho, é o homem que tem palavra nas reuniões familiares. O que tem dinheiro, epá, também fala, mas o que tem a palavra é sempre o tio. Nos africanos, existe uma hierarquia que os mais velhos são aqueles que tem sempre a palavra. Eu acho que é assim, né, minha família? Mas a Nelka disse que não, o que tem como é que fala. Então, minha família, eu gostaria de ouvir também a tua opinião, né, sobre essas declarações da Nelka, minha família. Se você gostou deste vídeo, eu sou um favor, minha família, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa Angola e abençoa o que estamos a dizer agora. Estamos por aqui, família. Amém. 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 Amém.